Paraibano foi encontrado morto no Rio de Janeiro após assistir o jogo da partida de futebol, de uma partida de futebol. Leandro José da Silva, esse que vocês estão vendo aqui, tinha 40 anos, era natural de coité de mamanguaca e trabalhava há vários anos como motorista no Rio de Janeiro. Ao vivo, Washington Luiz, conta os detalhes. Washington, a vítima será enterrada aqui na Paraíba, Washington. Tribuna Livre Possivelmente, Bruno, estamos de volta. É verdade, o motorista de ônibus Leandro da Silva, de 40 anos de idade, ele é natural de coité de mamanguaca, aqui na Paraíba. Ele foi assistir a um jogo entre o Botafogo do Rio de Janeiro e o Bragantino. Ele era apaixonado pelo time do Botafogo. O motorista, ao sair do Engenhão, ele foi surpreendido por homens até agora não identificados. A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro está apurando o caso. O Leandro foi reconhecido por familiares em função das vestes que ele estava utilizando no dia do jogo. Ele foi encontrado em uma vala próxima ao Engenhão, na zona norte do Rio de Janeiro, o estádio Manoel Garrincha. A verdade é que até agora as circunstâncias e o porquê da morte de Leandro ainda é incógnita para a polícia do Rio de Janeiro. Leandro era um homem que sempre sonhou em ter dias melhores. Saiu aqui da Paraíba para trabalhar no Rio de Janeiro e começou como motorista de ônibus, de uma larga experiência. A família reconheceu o corpo deste homem, identificado como Leonardo, lá no Rio de Janeiro. O irmão de Leonardo, o Lenilton José da Silva, ele afirmou que percorreu a cidade durante uma semana e que só foi localizado nessa vala no Rio de Janeiro. Agora, Bruno, é ainda um mistério a morte deste motorista, porque até então ele não tinha nenhum envolvimento, era um homem trabalhador, pai de família e as dificuldades são enormes, né? Porque ali, naquelas imediações na linha amarela, é muito complicado. Vacilou, os bandidos estão prontos para matar. Foi o que aconteceu com este motorista de ônibus. É com você.